Nós vamos chamar a doutora Aline Campos, que é dedicada ao tratamento de tumores cerebrais, ela tem estudado isso a finco, escolheu para sua carreira realmente o cuidado desses tumores. A doutora Aline trabalhou conosco já por alguns anos, ela estudou conosco na NeuroSapiens, e é uma das participantes porque, claro, é de uma qualidade que a gente não discute, ela é uma das jovens que tem acrescentado bastante a NeuroSapiens. Aline, por favor, você queira dividir sua tela e vamos começar. Muito obrigada, doutor Antônio, pelas palavras, pelo convite, agradecer ao senhor, à doutora Alessandra, excelente aula do doutor Tomás, eu vou compartilhar aqui a tela agora, só um minuto. Tá dando para ver a tela, né? Está. Deixa eu só colocar, hein, Mó? Bom, eu vou falar um pouco agora sobre os tumores, a classificação dos tumores cerebrais. Eu vou tentar sumarizar os principais pontos que eu acho que tem que ficar mais fixos, tanto para pacientes, familiares, colegas generalistas, então eu vou tentar pincelar um pouco sobre essa classificação. Primeiro, como que surge o câncer? Por que câncer surge? Eu vou falar brevemente por que é importante a gente estudar o câncer. A gente tem as células normais que vão sofrendo mutação ao longo do tempo até formar um clone de células malignas. Isso acontece devido à ocorrência de várias mutações, por isso também que os tumores são muito mais frequentes nos adultos do que nas crianças, já que essas mutações geralmente não são herdadas de modo genético. Em alguns casos elas têm transmissão, têm influência genética, mas a maior parte, essas mutações vão acontecendo ao longo dos anos, por isso que os tumores são mais incidentes nos adultos. E eles vão acontecendo porque acontece um desbalanço entre a atuação dos oncogênios, que são genes que vão promover o câncer, e os genes supressores de tumor. Então essa balança pende para um lado e aí surge a célula maligna. Aqui outra figura mostrando a importância da célula-tronco. A célula-tronco é a célula que vai originar os progenitores, depois as células diferenciadas. Quando acontece alguma interrupção nessas vias, vão ser produzidas células-tronco cancerígenas, que vão desencadear a ocorrência de um tumor. E para esse tumor acontecer e ele crescer, tem vários hallmarks, tem vários pontos-chave que a gente tem que destacar do porquê que ele acontece. Quais são? Algumas células supressoras de tumor não vão funcionar direito, algumas células, e aí o tumor acontece. A destruição imunológica normal, que o nosso sistema imunológico vai tentar combater o câncer, mas nem sempre vai conseguir, e aí isso vai gerar a célula cancerígena. Ele não consegue, a célula se torna imortal, então ela não vai morrer nunca. E aí isso também predispõe ao surgimento das células cancerígenas. O tumor, ele gera um ambiente pró-inflamatório, por isso também tem muita influência de, por exemplo, que falam bastante em questão de dieta, inflamatória, que pode ter um fator contribuinte para o surgimento de alguns tumores. Vai ser ativada também os mecanismos de invasão, de angiogênese, que é a formação de novos vasos, que vai propiciar um ambiente para as células cancerígenas se reproduzirem. Vai ter uma instabilidade do genoma, com mais mutações que vão levar à ocorrência do tumor. Essas células continuam vivendo mais do que o normal, elas se tornam imortais, e vai ter uma desregulação geral no funcionamento da célula, que vai promover o surgimento da célula cancerígena e do câncer. Falei brevemente sobre como o câncer surge, por que ele surge, e por que classificar. Por que é tão importante? Por que a gente colocou esse debate hoje aqui? Com a classificação, a gente vai conhecer melhor os tumores. Para quê? Vai auxiliar no tratamento cirúrgico, na químio, na rádio, na imunoterapia, se for o caso. Então, de acordo com o nome e sobrenome do tumor, a gente vai propor tratamentos diferentes. E vai nos dar uma noção de prognóstico, saber como que esse tumor vai se comportar. E desse modo, a gente promover um tratamento integrado. Eu costumo falar, um paciente oncológico, um paciente que a gente tem que tratar como médico da família, inclusive, a gente tem que ter o acolhimento da família, tem que ter o planejamento de seguimento desse paciente, tem que ter uma integração. E a gente saber o nome e sobrenome do tumor, a gente vai conseguir dar uma ideia para a família do que esperar, de como se preparar, de fazer fechamentos, se for o caso, promover esse acolhimento. Quando a gente classifica, a gente também diferencia em tumores benignos e malignos. Como o doutor Tomás mostrou, geralmente os meningiomas são benignos. Isso vai interferir no tratamento. E a classificação, ela é periodicamente revisada pela Organização Mundial de Saúde, geralmente a cada quatro anos. O último livro publicado foi em 2016. Era para ter tido um ano passado, adiou. Agora, em maio, acabou de... Acabei não colocando tanto, mas agora em maio, acabou de sair a nova classificação. Ao longo dos anos, vão tendo algumas atualizações menores e depois sai a publicação maior com uma classificação mais revisada. E sempre o desafio dessas classificações é você conseguir ter a disponibilidade de testes que você consiga fazer todos os protocolos que orientam. Muitas vezes a gente não consegue testar tudo o que gostaria. E reportar, e documentar, e comparar resultados, seus resultados, com os resultados de outras cidades, outros países, para, sim, estudar melhor e promover o melhor tratamento para o paciente. Então, agora a gente já tem a quinta edição, né, de maio de 2021, da classificação da Organização Mundial de Saúde. Aí, vou falar brevemente um pouco sobre cada tumor. Os cânceres aqui no Brasil, câncer e tumor benigno, são de notificação compulsória, então teria que fazer o protocolo de notificação, só que a gente sabe que no Brasil é um pouco falho, tanto que a estatística, que eu vou mostrar a estatística americana, porque nem sempre é notificado. E saber que a gente tem que usar os parâmetros da OMS. Aqui, o Simpact, foram algumas atualizações que foram publicadas ao longo dos quatro, cinco anos, né, na qual a OMS não tinha publicado a nova. Então, ele fez sete atualizações do Simpact, que junto com a organização, com a publicação de 2016, levaram agora a publicação de 2021, a quinta edição. E nela, a gente fica bem forte o conceito neuropatológico, diagnóstico integrado. Tem que ter um diagnóstico integrado, completo, para a gente classificar. As principais mudanças vão ser nos gliomas e a diferenciação mais clara dos tumores pediátricos dos adultos. Em 2021, é formalizada essa diferenciação. E a identificação de mutação genética específica. Eu coloquei aqui uma fotinha do santo graal, só para a gente saber, que os neuropatologistas falam. O diagnóstico integrado é o santo graal da neuropatologia. Então, a gente tem que ter esse diagnóstico integrado. Aqui na foto, por exemplo, é um glioma grau 3. Ele tem algumas mitoses atípicas. Então, a gente já vê o grau na análise histológica. Mas, quando a gente foi ver a mutação, nesse caso aí, ele tinha mutações de prognóstico melhor do que, geralmente, um grau 3. Então, a gente tem que avaliar todo o conjunto para poder dar o diagnóstico mais correto. Aqui um pouco de epidemiologia, bem rápido. Eu coloquei o dado americano, que é o dado que é mais fidedigno sobre a epidemiologia. A gente vê que as neoplasias das meningiomas, os meningiomas, a hemangiopericitomas, têm uma alta incidência, vão ter essa alta incidência, principalmente no adulto. Aqui, de acordo com a faixa etária, a gente vê que no adulto, aqui, com mais de 20 anos, realmente, os tumores nas meninges, que as meninges são as coberturas do cérebro, são os envoltórios, né? São bem mais prevalentes. Nas crianças, não são tão prevalentes. A gente vai ter tumores embrionários, ependimários, astrostoma pilocítico, que vão ter uma incidência maior. Aqui, eu só coloquei para vocês terem noção de como a classificação é detalhada. Então, assim, para cada tipo de neoblasia, cada grupo principal tem várias subdivisões. Então, é um livro, a classificação dos tumores cerebrais é um livro extenso, que detalha todos os tipos de tumores já reconhecidos até então. Eu vou falar um pouco sobre os princípios de classificação. Um dos princípios é a graduação histrológica. Aquela lâmina que o patologista vai ver, ela vai predizer, de algum modo, o comportamento biológico, e isso vai influenciar a escolha terapêutica. Antigamente, a gente usava os números romanos, agora a gente está usando mesmo por extenso, mudou. Agora, o grau 1, ele tem um baixo potencial proliferativo, no geral. O grau 2, infiltrativo, que geralmente vai recorrer, mas tem uma baixa atividade proliferativa. O 3, você já vê uma evidência de malignidade. E o 4, já tem evidência franca de malignidade, com atividade mitótica alta, necrose, que é o glioblastoma, a maioria das neoplasias germinativas. Mas a gente não pode ver o grau isolado. O paciente tem que ter noção de quando a gente fala o grau, é para ter uma noção. Ah, o grau 4 tem um comportamento geralmente mais agressivo. Mas, nessa classificação integrada, um grau 2, com algumas mutações, pode ter um prognóstico em neurooncologia pior do que um grau 4. Então, as classificações, elas vão ajudar muito a questão do prognóstico em neurooncologia. Então, a gente faz a avaliação histológica, complementa com a classificação molecular. E, resumindo, alguns tumores. Agora, avaliação histológica, mais o perfil molecular, para a gente dizer o nome e o sobrenome de todos os tumores. Os meningiomas, a gente não teve tantas mudanças ao longo dos anos. A maior parte é benigno. O que mais foi enfatizado é a questão da amostra ser significativa, de pegar, principalmente, o de complexidade, pegar a transição do tecido do tumor com o tecido cerebral para avaliar se tem invasão. Então, não teve muita mudança. As metástases, elas nem são tão descritas nessa classificação dos tumores cerebrais da OMS. Por quê? As metástases, a classificação dela vai depender da classificação primária do tumor. No geral, essas estatísticas mudam de acordo com a região, mas o pulmão, melanoma, células renais, mama e coloretal são os tumores metastáticos cerebrais mais incidentes. E vale a pena destacar que até 20% dos pacientes podem abrir com câncer metastático em sistema nervoso central sem ter um diagnóstico firmado de um tumor primário. Então, tem esse fator. Ependimomas são mais raros, tem o conhecimento de novos genes, o principal gene descrito agora foi o gene Rela, que tem algumas evidências de mau prognóstico, como o ganho do cromossomo 1Q. Aqui, eu coloquei só para vocês terem uma noção que os ependimomas são divididos. Eles são aqui, supratentorial, na fossa posterior ou espinhais. Cada localização vai ter um marcador molecular e vai ter um prognóstico. Aqui, por exemplo, nessa figura, é um subependimoma em um paciente com esclerose tuberosa, que é um dos hallmarks da esclerose tuberosa, é o subependimoma, que é bem típico. Aqui, mostrando aqui, o subependimoma, que ele é grau 1, e quando tem essa fusão do Rela, ele pode ser grau 2 ou grau 3, que nem eu mostrei aqui, de acordo com a graduação histológica. Os tumores hipofisários, os adenomas, eles vão depender da célula mutada que originou, qual o hormônio que vai produzir em maior quantidade. Tumores da balinha neural, os principais são chivanomas e neurofibromas, eu não vou falar muito sobre as mudanças, sobre a classificação de todos eles, apenas de alguns. Meduloblastomas, são tumores que acontecem principalmente em crianças e na fossa posterior. A gente tem atualmente quatro tipos histológicos e quatro graus de classificação molecular, eu coloquei aqui do lado. Então, de acordo com a classificação histológica, mais a via de mutação que aconteceu, a criança vai ter um prognóstico diferente, eu vou saber se eu tenho que ficar, o tanto que eu tenho que ficar preocupada com o neuroeixo, com esse tumor se espalhar. Então, a gente avalia o histológico com a via que está alterada, que pode ser uma dessas quatro vias aqui no meduloblastoma. Pineal, tumor da região da pineal, muito mais incidente em criança também. Então, só para destacar essa maior incidência em criança. Tumores glioneuronais, tumor, o ganglioglioma, o gangliocitoma, que eles fazem diagnóstico diferencial, inclusive, com ependimoma, então a gente tem que olhar a lâmina, conversar também com o radiologista, porque a gente tem que saber qual foi a hipótese inicial do colega da Neuro Rádio e fazer um diagnóstico integrado. sintomas, localização, aspecto radiológico, aspecto da lâmina e mutações. E o papel da neuroimagem, o doutor Tomás já falou muito bem, mas só para reforçar que a neuroimagem, discutir a neuroimagem é essencial para sugerir onde, por exemplo, o local de uma biópsia, ou qual é o lugar mais representativo. Então, a gente, é sempre bom ter uma ressonância de boa qualidade e um bom neuroradiologista para a gente discutir os casos neurooncológicos e programar melhor a cirurgia. Brevemente, sobre síndromes hereditárias, que nem eu falei, a maior parte dos tumores vai ser por mutações esporádicas ao longo dos anos. Algumas vezes podem ter síndromes hereditárias. 5 a 10% vão ter uma origem hereditária, são mais raros no sistema nervoso central. É importante reconhecer porque podem ter neoplasias sincrônicas em mais de um lugar do corpo. É bom a gente saber para saber a sensibilidade à terapia, complicações, evitar fazer tomografia nos pacientes com síndrome hereditária, já que a radiação pode induzir mais tumores. Então, a gente tem que saber identificar se a pessoa tem uma síndrome hereditária. E, como eu falei, a ressonância é mais recomendada, a gente evita tomografia. Aqui é um caso de neurofibromatose, paciente com gliomas de vias ópticas. Aqui, só para exemplificar as principais síndromes hereditárias, a neurofibromatose 1 e 2 são as mais relatadas. Tem a síndrome de Gorlin, desculpa, a esclerose tuberosa, que é bastante associada com subependimoma, síndrome de Turco 1 e 2, anemia de Fanconi, o lifraumene e a predisposição rabidóide, são as principais síndromes genéticas. Agora, para finalizar sobre os gliomas, a gente vê muito, muito, já está acabando, já está acabando. A gente vê muito falando sobre alguns marcadores nos gliomas, mas é importante saber que a gente tem que saber o status do IDH, que é um importante fator prognóstico, como que está o ATRX para diferenciar entre as linhagens do glioma. Então, a gente tem vários marcadores que a gente tem que avaliar para saber classificar os gliomas. A gente sabe que quando tem uma sacodeleção P19Q, geralmente vai para o oligodendroglial, e quando tem um índice de proliferação celular, mitótico elevado, isso é um fator de mal prognóstico. Então, os gliomas podem ser de baixo grau ou de alto grau, de acordo com a mutação que vai acontecer. A gente tem que avaliar a questão da mutação do IDH e da cordeleção para a gente poder classificar. E os gliomas de alto grau, também a gente precisa avaliar alguns marcadores para a gente também saber como que esse líquido vai se comportar. E a gente vai dividir principalmente em glioblastoma selvagens e mutantes, e a gente sabe que o prognóstico do glioblastoma com o IDH selvagem é bem pior. Então, a classificação vai dizer isso para a gente, a classificação vai dizer para a gente qual tipo de glioblastoma é e como ele deve se comportar. Então, lembrando que as células-tronco, elas estão presentes principalmente no ventrículo, elas vão promover o surgimento de outras linhagens tumorais. E a gente avalia todo esse fluxograma para a gente poder classificar direito, e promover um diagnóstico correto e assim um tratamento otimizado. E a mensagem que eu queria deixar, eu tentei falar só os pontos principais, é um tema extenso, nós temos várias palestras excelentes hoje, é que a gente precisa ter o diagnóstico integrado, unir o fenótipo com o genótipo, avaliação clínica do paciente, neuroradiológica, avaliação da lâmina, das mutações, ter um estudo para a cirurgia ser mais segura, tem vários recursos que a gente usa dentro da cirurgia, então, essa avaliação prognóstica vai depender muito da classificação, mas a gente tem que considerar a idade do paciente, a topografia do tumor, as comorbidades que ele tem para escolher a melhor cirurgia, e o acesso que ele vai ter às terapias adjuvantes também. É muito importante para guiar as terapias, validar os estudos, e o tempo todo tem novas entidades incorporadas. Então, os dados, eles vão falar de um modo geral, isso que eu acho que é o mais importante da aula, a gente fala, ah, o grau 3, geralmente tem um comportamento ruim, ah, é metilado, a gente fala sobre os dados gerais, a gente fala sobre a estatística médica, mas cada paciente vai ter sua individualidade, a gente tem que acompanhar e orientar de acordo com a informação médica que a gente tem, mas individualizar cada caso. E é o que eu queria, é outra mensagem que eu queria que ficasse, se a gente quer ir rápido, vá sozinho, mas para a gente ir longe, para a gente ir em grupo, e a NeuroSapiens promove isso, promove esse tratamento integrado com vários especialistas de gabarito para promover o melhor para o paciente. E era isso, boa noite. Muito obrigado, Aline, por essa excelente apresentação num tema tão complexo, a classificação dos tumores cerebrais não só é difícil para o paciente, agora os médicos também têm dificuldade com isso, porque nem sempre a gente consegue colocar um paciente e dizer para ele aqui, olha, você tem esse tumor e eu vou saber como ele vai evoluir. Nós estamos longe ainda de poder dizer isso, claro que os benignos vão melhor, os malignos vão pior, mas a gente vê tumores malignos em que os pacientes se dão muito bem. Então, a mensagem da Aline é extremamente importante que quando se tem um diagnóstico, mesmo que esse diagnóstico seja com um prognóstico talvez ruim, a gente não sabe realmente se o paciente vai evoluir tão mal, e muitas vezes ele vai viver anos e anos e anos, quando um médico às vezes pensa, ah, vai, não vai viver muito tempo, mas a gente não tem essa bola de cristal mesmo com a ciência no momento que ela está hoje. Então, muito obrigado, Aline, sua mensagem foi extremamente importante, e agora, para complementar mais um pouco à noite, eu vou chamar o doutor Manuel Paiva, o doutor Manuel Paiva é um dos professores da Unifesp, e ele vai mostrar para a gente hoje como se opera um tumor cerebral. e ela vai começar e aí funciona